O BAT O BAT O BAT tão bonita, tão gostosa Era o tesão da escola Sempre na coluna social Ela exibiu seu sorriso Mano! Todos queriam BAT Desejavam BAT Sonharam com BAT Mas ela nem ligava Um dia ela saiu de casa Mas ao dobrar aquela esquina Foi empurrada dentro de um carro Para deixar de ser Regina Abordaçaram Expontaram Violentaram Ela não se mexeu Amor Amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal